Ricardo Henrique, como é que está a ser a semana de trabalhos? O jogo é importante este ano de semana, como é que está a equipa, os jogadores? A equipa está bem, está confiante. Vimos de uma derrota, mas acho que a equipa está a trabalhar muito bem esta semana. Estamos a trabalhar forte. O Míster está a deixar bem as ideias claras, que é para chegarmos ao jogo de sábado e trazermos três pontos, que é o mais importante. É já pensar no próximo jogo e levar os três pontos para subirmos na classificação. Desde que o senhor, como é que tem visto a evolução da equipa? Acho que está a progredir. Qual é a sua emoção? Eu acho que a equipa está a progredir. Acho que no último jogo já deixámos boas indicações. Sabemos que houveram muitas entradas, muitas saídas. Alguns jogadores também não fizeram a pré-época. E agora estamos a começar a entrosar. A equipa está mais confiante, os jogadores conhecem-se melhor. E acho que já, como disse, deixámos bons indicadores no último jogo. E acho que temos tudo para fazer um grande jogo neste fim de semana. Numa equipa enorme, o que é que mudou também no seu futebol? O que é que mudou também no seu futebol? O que é que mudou o futebol do Líder? O que é que mudou o futebol do Líder? Quando passava chegar aqui, depois do empréstimo, o que conhece? Agora, a gente tem que ser um futebol completamente livre. Sim, estando aqui desde a época passada, com os jogadores com muito estatuto que tínhamos, tive de aprender no ano anterior, que era para chegar este ano. E agora, como disse, com um papel um pouco diferente. Estando aqui já há um ano, tenho de integrar da melhor maneira os jogadores novos, para que consigam jogar da melhor maneira, estarem bem diariamente, para depois chegarem ao jogo e estarem bem também. Acho que neste momento tento sempre ajudar e incutir o que é o Santa Clara, o que é jogar no Santa Clara e viver na ilha. Acho que a maior parte dos novos que vieram estão a ouvir os mais velhos, ou seja, os que estavam aqui no ano passado, e estão-se a integrar cada vez melhor. Depois do ano passado, com relação, este pode ser possível uma informação? Sim, eu tento sempre, sempre que vou para o campo, ajudar a equipa da melhor maneira, seja com os minutos que estou lá dentro, seja com gols ou assistências, ainda não surgiu, mas tento sempre ajudar para que a equipa ganhe, e isso acho que neste momento é o mais importante da equipa ganhar para subir na tabela. Já começou o jogo no bom, o que também não participou, gostava de espaço. O Marcelo falou aqui, tem bastante problemas físicos, como é que está neste momento? Está a 100%? Um jogador, eu acho que a maior parte dos jogadores joga sempre com uma dorzinha ali ou colá. Eu acho que se der para jogar, se tivermos confiantes para jogar, estamos a 100%, por isso neste momento estou a 100% e pronto, para o jogo de sábado, se assim o míster entender. Podes especificar sempre o incômodo físico que tens? Não, neste momento estou bem, uma dor ali é o que lá que o departamento médico trata muito bem, que era para chegarmos ao jogo de sábado e estamos sempre a 100%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.